Boa noite pessoal, tudo bem? Tô aproveitando aqui que eu tô organizando as últimas coisinhas da chegada do Arthur, até porque a gente já tá entrando aí na reta final, faltam algumas semaninhas, mas a gente tá chegando na reta final. E aí eu tô, ó, pra mostrar esse vídeo pra vocês que eu já tinha prometido, e hoje eu vou compartilhar a minha rotina em relação ao corpo durante a gestação e o que eu tô usando agora que eu fiz, assim, de tratamentos e de cuidados ao longo da gestação do Arthur. Tá bom? Vou mostrar uma fotinha agora com todos os produtos e a gente vai falando sobre cada um deles e vai falando um pouquinho das mudanças que aconteceram durante o tratamento. Então, eu gosto, eu falo pras minhas gestantes que a gestação não é um momento de descuido, pelo contrário, a gente sabe que tem muitas substâncias e ativos que já foram estudados e que podem sim ser usados na gestação e que vão trazer muitos benefícios pra pele da gestante e que não vão trazer nenhum malefício pro bebê, que é o mais importante. E é um momento que a gente pode tirar pra se cuidar e se conectar mais com todas essas mudanças que vão acontecendo ao longo dos meses. Eu sempre gostei de me cuidar, desde antes da gestação, mas eu confesso que durante a gestação esse momento que eu tiro pra poder passar meus produtos, pra poder cuidar de mim é o momento que eu mais me conecto com todas as mudanças que foram acontecendo ao longo das semanas durante o crescimento do Arthur, né? Então, é gostosa essa conexão, esse momento que a gente tira pra se cuidar. Enfim, mas agora eu vou falar um pouquinho de cada produto que eu usei, que eu tô usando nesse momento e vou falar o que aconteceu de diferente durante a gestação. Vou falar então da minha rotina. Tudo começa na hora do banho, tá? Na hora do banho eu uso esse aqui, ó, Atoderme Óleo de Banho, que eu amo de paixão. Primeiro que ele tem um cheirinho maravilhoso. Segundo, que ele deixa, a gente já sai do banho com aquela sensação de hidratação que eu adoro, tá? Então, assim, pra quem tem dificuldade de hidratar, pra quem não gosta muito de ficar usando muito hidratante, é uma opção, apesar de que eu acho que não é uma opção sozinha, acho que a hidratação pós-banho é muito importante, mas ele é uma opção porque ele deixa uma sensação de hidratação e ele traz uma hidratação pra pele sim. Então eu uso bastante nas áreas mais ressecadas, de abdômen, mama, coxa. Então eu dou uma caprichada no banho, tiro rapidinho e já saio com aquela sensação gostosa. Em alguns dias da semana, também no banho, eu faço a esfoliação corporal. Eu tô usando esse aqui, da L'Occitane, que eu já uso há um tempo, já tá até, inclusive, acabando. É, já é... Eu ganhei de uma amiga, gostei tanto que continuei comprando. Esse esfoliante, ele tem bastante olhinho, então quando eu uso ele, eu acabo não usando óleo de banho. É... Ele é bem leve, então eu esfolio o corpo inteiro, de duas a três vezes na semana. Às vezes uma vez na semana. Mas assim, eu esfolio o corpo inteiro e aí ele já deixa aquele olhinho mega cheiroso, muito cheiroso. E aquela sensação da hidratação também, logo, eu já saio do banho com aquela sensação de hidratação. Com aquele olhinho, aquela pele brilhante, aquela pele mais viciosa. Então eu adoro usar ele. Então, sair de banho pra mim é igual a hidratação, tá? Meus pacientes sabem disso, independente de como é a pele. Então assim, a minha escolha agora, isso vai mudando, foi mudando, porque na verdade eu vou testando hidratantes. Mas o que eu tô usando agora é esse nutriol da Dahol. Então, esse aqui tem um pouquinho de perfume, é um perfume muito suave. E esse nutriol, ele é muito leve. Ele é uma loçãozinha bem fácil de espalhar, com uma fragrância bem levinha. E ele tem ação antioxidante. Então eu uso ele, ele hidrata bem, tá? Ele tem um potencial de hidratação bom. Eu passo no corpo inteiro, depois dos meus banhos. Eu sempre passo. Como um hidratante assim, com o meu dia a dia, tá? Passo o hidratante no corpo inteiro. Isso vai mudando. Eu tô usando agora o nutriol, mas já usei o cetafil, o CeraVe. E aí eu vou, a Taderme. Então eu vou mudando ao longo, vai acabando, eu vou testando outros hidratantes. Hidratantes que eu gosto de usar ao longo do dia, ok? Mas, além da hidratação, eu uso produtos específicos de rejuvenescimento pro corpo. Tanto de dia quanto à noite. E aí de dia, as minhas escolhas são essas. Quando eu vou ficar mais exposta ao sol, em áreas mais quentes, com maior exposição solar, eu acabo usando esse Lip Car, creme Aox, com FPS alto. É um 60. Então ele é um hidratante com protetor, com FPS bem alto e ação antioxidante. Além disso, ele tem um cheirinho bem gostosinho. E aí eu passo nas áreas expostas ao sol. Então passo pescoço, colo, mão, antebraço, pernas. Quando eu vou ficar em áreas mais expostas em algum evento ou coisa parecida durante o dia, tá? Quando eu não vou ficar, o que tá acontecendo bastante nessa quarentena, né? Muito em casa. Ou quando eu vou pro consultório, eu acabo escolhendo esse aqui. Que é o que eu mais tô usando. Que é o Ideal Body. Esse Ideal Body creme anti-idade. Então, ele é um plus. Ele tem um FS de 20, que pro dia a dia pra mim já tá o suficiente. Eu passo também nessas áreas expostas, mas principalmente na área de mão, antebraço, pescoço e colo. Porque a gente não pode deixar de cuidar dessas áreas, tá bom? Não menos importante do que os meus cremes. Que é uma coisa, assim, que todo mundo tem que usar, mas na gestação é, assim, imprescindível por todos os riscos. É o repelente. Esse é o que eu uso nessa gestação e que eu acabo indicando pros pacientes que eu gosto muito, tá? Que é o Exposiz. Então, eu sempre uso de manhã e retoco ao longo do dia, ok? À noite, tem toda a rotina de banho, do óleo de banho, da hidratação, pós-banho, que eu hidrato. Mas, além disso, eu também venho com os meus cremes plus, né? Que eu escolhi pra usar na parte noturna. Gente, eu vou mostrar três cremes, que é o que eu uso. Dois eu alterno e um eu uso sempre, toda noite pra dormir. O que eu uso toda noite pra dormir é esse UMA e GIN, anti-estrias. Esse eu uso nas áreas específicas de prevenção de estrias. Abdômen, glúteo, flanco e lombar, tá? Toda a área de lateral e lombar e mamas. Então, eu uso toda noite pra dormir nessas áreas. Passo bastante, bem besuntado, mesmo depois da hidratação. E eu alterno nas outras áreas, de pescoço, colo, braços, braço inteiro e coxa. Eu alterno esses dois produtos. Esse é o que eu mais tô usando, o Yalue de Body da Dermage. Esse aqui tem um cheiro maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro esse aqui. E ele tem ácido hialurônico, tem ação antioxidante, ele não tem nada que agride, é pra pele mais, ele é mais hipoalergênico, então pra pele sensível é excelente. E às vezes eu alterno com essa loção anti-age da Adicus, que tem vitamina C, que tem ácido hialurônico. Essa loção anti-age, ela traz um certo brilho e aí eu gosto de alternar pra passar nessas áreas, principalmente de pescoço, colo e mãos e antebraços. Mas eu acabo usando mais à noite, porque como ele não tem FPS e aí eu acabo optando pelo ideal body de manhã e esse aqui eu uso à noite. Mas ele é bom de manhã também, tá? Porque ele tem uma ação antipoluição, então que acaba ajudando no rejuvenescimento. Ok, de plus a mais que eu uso, eu uso esses dois produtinhos aqui nas áreas de axila e virilha, que é um desodorante clareador e um clareador de áreas sensíveis. Eu pigmento muito nessas áreas de axila e virilha durante a gestação, mas aí eu acabo usando pra ver se ajuda um pouquinho. Mas a gente sabe que são as alterações hormonais da gravidez e que depois, com o pós-parto, com os meses, o corpo vai voltando ao normal e esse pigmento vai saindo. Mas eu acabo usando. Não vou mostrar os nomes, porque eu não quero que nenhuma gestante saia comprando sem passar pelo dermatologista, porque não necessariamente vai ser indicado pra você. Tá bom? Que são produtos já um pouco mais de tratamento, então eu não vou compartilhar com vocês só por isso. Ok? Tem uma coisa que eu queria falar um pouco com vocês, que é sobre a prevenção de estrias. Eu mostrei pra vocês que o produto que eu escolhi nessa gestação é o 1 mês de anti-estrias, que eu gosto muito, que eu uso toda a noite nas áreas de maior chance de formação de estrias. Mas eu queria falar um pouco com vocês, porque as gestantes, elas falam assim pra mim. Ah, doutora, eu fiz tudo. Eu passei o creme, eu passei o óleo, eu passei o óleo no banho, eu me besuntava de óleo, de creme o tempo inteiro e mesmo assim eu tive estria na gravidez. Gente, as estrias são cicatrizes que formam, por conta do estiramento, que lesionam fibras de colágeno e fibras elásticas e formam essa cicatriz, né? É o estiramento da pele. Pessoas com maior predisposição genética pra estria, vai ter mais estria, certamente. Tem gente que não tem essa predisposição e acaba que não forma, mas quem tem predisposição acaba formando um pouco mais. Mas, principalmente, o que faz a formação da estria é esse estiramento abrupto, esse estiramento muito intenso da pele. E quem que forma esse estiramento intenso? O ganho de peso. Então, assim, se fosse pra gente escolher qual a melhor forma de prevenir a formação de estria, é controlar o peso durante a gravidez. Então, se você controla seu peso direitinho com sua obstetra, alimentação saudável, você diminui muito a chance de você ter estrias na gravidez, porque a sua pele vai crescer de uma forma mais adequada, estirar de uma forma mais adequada e mais lenta, tá? Mas, os cremes que tem ativos específicos, que densificam um pouquinho a pele, que são esses cremes que eu acabo escolhendo anti-age durante a gravidez, trazem sim benefícios que vão te ajudar de alguma forma a prevenir as estrias, mas eles não são milagrosos e eles não vão evitar que você tenha estria totalmente, ok? Então, isso é muito importante vocês colocarem na cabeça. Então, eles sozinhos não vão te ajudar. Então, eu acho que sim, vale a pena usá-los, mas você também tem toda a parte alimentar de controle de peso que você deve fazer durante a gravidez, não só pela saúde do seu bebê, sua saúde, mas a saúde da sua pele, tá bom? Acho que é isso, acho que eu compartilhei tudo que eu tô fazendo agora durante esse meu final de gestação, mas, assim, essa prescrição, ela mudou muito, esses meus cuidados, eles mudaram muito durante a gestação. No meu primeiro trimestre, eu tive muita indisposição, muita falta de energia nessa gravidez, tive muita náusea, então não tinha nem vontade e nem disposição pra ficar passando muitos produtos, etc. Então, até a minha prescrição era muito mais enxuta, eu ficava mais no olho de banho, no hidratante, então, normalmente, é o que eu faço com as minhas gestantes, eu deixo uma prescrição bem mais enxuta no primeiro trimestre. E no segundo trimestre, que a gente já melhora a energia, já fica mais disposta, tá mais feliz, aquela parte ruim já saiu, já passou, aqueles sintomas ruins passaram, aí sim eu intensifico toda a receita, intensifico os tratamentos, capricho numa antidade, coloco produtos específicos pra cada área, mas, obviamente, isso de acordo com cada gestante, né, tem gestante que gosta de usar muitas coisas, tem gestante que já é mais, é, uma rotina mais enxuta e a gente vai adaptando a prescrição, é muito importante. E no terceiro trimestre, a gente realmente intensifica pras áreas de estrias, porque a gente sabe que é a hora que a gente mais ganha peso, que é a hora que o bebê mais cresce, que acontecem mais os estiramentos da pele e que, normalmente, as estrias aparecem. Então, ali, a gente realmente foca nessa coisa de controle de peso e na intensificação dos cremes ou dos tratamentos das áreas de estrias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários aqui, que eu vou ter o prazer de responder. E até o próximo vídeo, que eu vou trazer um pouquinho sobre as minhas rotinas de cuidado com a pele do rosto de manhã e à noite, tá bom? Um beijo pra vocês!